E também lá no município foi inaugurado o sistema de abastecimento de água do assentamento São Luís. A obra é de responsabilidade da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e vai beneficiar 104 famílias. O diretor de regulação da SEMA, Fanuel Augusto, explica que estão sendo executadas quatro obras de abastecimento naquele município, contemplando, além da comunidade São Luís, as comunidades Taboca, Cachoeirinhas e Cachoeira. Ao todo, 224 núcleos familiares serão beneficiados, água que vai servir não só para o consumo, para o abastecimento das residências, mas também para a atividade de agricultura e também para pequenos criadores daquela região.